Como é difícil a lida no campo, não tem tempo ruim para quem se compromete com a função mais difícil do mundo. Não importa de onde vem, mas todos obedecem uma digna missão, a de alimentar o mundo de forma direta ou indireta. E como é bom contar com alguém que se preocupa com a gente, o apoio nas decisões e em questões burocráticas é essencial para a garantia de sucesso e continuidade do trabalho. E é assim que funciona o Sindicato Rural de Campo Grande, que também atende os municípios de Corguinho e Rochedo. Em um só lugar, o pequeno ou grande produtor encontra diversas vantagens. Assessoria, Jurídica, Trabalística, Planos de Saúde, Consultório Odontológico. Eu gosto muito aqui dos serviços prestados pelo Sindicato Rural de Campo Grande. Inclusive, sou cliente do Consultório Odontológico. Sou atentida pela doutora Lígia, ora, doutor Leonardo. Eu me sinto uma privilegiada de ter um serviço desta qualidade aqui em Campo Grande. Mais bela sede que por aqui já se viu. Orientação Ambiental. Rural de Campo Grande. Departamento Pessoal, Médico do Trabalho e muito mais. Música de Campo Grande. A instituição também desenvolve outras ações, como uma reunião para discutir decisões que irão garantir o futuro dos associados. Na mesa, os diretores e produtores conversam frente a frente. Já é regra dentro do sindicato desde o primeiro presidente, né? E continua até hoje. E assim, com essa transparência, nós podemos focar esse sindicato sem nenhum ônus. Nós colocamos os problemas sobre a mesa e a melhor ideia, o melhor raciocínio, a melhor tirocínio, a melhor posição, vence. E eu me aproprio daquela ideia, daquela posição, daquela sugestão, daquele embasamento técnico. Eu me aproprio e fico forte para tomar realmente a decisão final, embasado com os diretores e, sobretudo, com a precisão técnica. Daqui saem muitas decisões, algumas polêmicas e que mudaram o rumo do agronegócio e outras mais simples, como questões administrativas. E é através dessas ações que o sindicato promove a união dos produtores com transparência e fortalecimento. E são essas que ultrapassam gerações, que tranquiliza o grande empresário rural e que dá paz à dona Rosália, que vive de produção rural. Nasce o Sindicato Rural de Campo Grande Cresce o Sindicato Rural de Campo Grande Viva o Sindicato Rural de Campo Grande Sonha o Sindicato Rural de Campo Grande